Encontrei outro daí pra você. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, Tinha! Cuidado! Learto, Belinha. Ai, meu Deus. O que foi, Belinha? Ele está ficando maluco. Ai, o que está acontecendo, Belinha? Fala! Ele quer que eu vá encontrar com ele lá na escola. Do lado da venda? Ele está maluco. Vamos lá, todo mundo ia ver vocês. Imagina se teu pai ficar sabendo. Nem me fale nisso, Ritinha. Você não vai. Vai? De que jeito? Faz tempo que eu não ando cá a volta, né? O doutor já pegou o jeito. É até pra arriscar um galopo. Vamos? Por que não? Então vamos. Vamos, doutor! Oh, Tobia. Vamos lá, Tobia. Oi. 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 Oi, o Diacho. Olha o que ele está querendo, Chico, ver morte, é? Não, Deus que me livre, Sabina. O que é isso? Eu só perguntei pra perguntar. Amor de Deus. Fica com essa matraca fechada? Pode ficar descansado, Ana Bina. Que agora que o doutor Luiz vai defender a gente, eu estou mais caro. É. Olha, desde que o doutor Luiz ponhou os pés aqui, eu gostei dele, viu? Tá aí. Ele é gente de bem, viu? Tá aí. Tá aí a prova. Você não se apouquente, viu, Zucca? Que nós não vamos perder nossas terras. E eu já disse pra você que eu não estou preocupado com isso. Tá certo. Bom, agora já vou indo, que eu não quero abusar da bondade do meu padrinho. Pra semana eu venho buscar. Pra você ir lá ajudar a madrinha. Tá certo. Então é por vocês. Com Deus, Fih. Vai com Deus. Olha, você me abre os olhos, viu? A partir de agora, toma cuidado com esses caminhos que você anda aí, viu? Pode deixar, Sô Zé. Eu vou tomar. É bom. Vai com Deus, Fih. Vai. Com Deus. O bem. O que você tá achando nessa história? Isso aí tá me cheirando, é briga. E briga da ceia. O doutor já tá bom pra entrar numa raia. Deixa de história, Tomé. Eu tô falando sério, doutor. Eu vou fingir que acredito. Me diga uma coisa, Tomé. Vai. Azuki e o Tobias são noivos há muito tempo. Ah, faz ano. Tem uma tese de casamento marcada. E ele deve gostar muito dela, não é mesmo? Deve de gostar, não é mesmo? Se pediu ela em casamento. É. Como não iria gostar de uma caboclinha tão faceira, né? Eu tô estranhando o interesse do doutor por ela. Não, não tem interesse nenhum não, Tomé. Eu estou, na verdade, preocupado com o Tobias por causa dessa história das terras. Ah. E o que que Azuki tem a ver com isso? Tem que os dois vão se casar, Tomé. O Tobias pode estragar a vida dos dois se cometer um desatino. Mas ele deve saber disso. É. Saber ele sabe. Mas se o doutor perder essa pendenga, não vai ter quem segure ele, não. Pois vai ser uma pena, Tomé. Azuki é uma bela moça. Não merece esse destino. Sim, porque se o Tobias matar o coronel Justino, vai passar o resto da vida dele na cadeia. O doutor tá preocupado com ele ou com ela? Com os dois, Tomé. Com os dois. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor. Pela Azuka, doutor. O Tobias é capaz de matar ou morrer. Eu imagino que sim. Então o doutor não se preocupe muito com ela, não? Porque se o Tobias souber, é capaz de me gastar. É, Belinha. Isso vai dar uma confusão dos diabos. Não vai dar confusão nenhuma. Aja com naturalidade. Vamos da minha avó, tá, Belinha? Mas aqui eu tenho a língua destramelhada. Sossega, Ritinha. Nós viemos aqui para conhecer a escola. É, eu quero só ver quem vai acreditar nisso. Bom dia, Ritinha. Bom dia, dona Belinha. Bom dia, Zaqueu. Bom dia, Zaqueu. Nosso pai não exagerou quando disse que a senhora abortou uma ser bonita. Zaqueu, larga o desprevimento. Falando com o maior respeito, eu acho. Não ligue para ela, Zaqueu. Estamos sabendo que a senhora abortou professora formada que nem dona Mariquinha? Belinha, não cumpri da conversa com ele não. Ah, que isso, Ritinha? Tá me estranhando? Belinha, a gente não avisou ninguém que vem aqui. Eu vim para conhecer a escola, Ritinha. Se você quiser ir, pode ir. Eu posso levar a senhora lá, dona Belinha. Será que eu não vou atrapalhar aulas, Zaqueu? Vai não. Dona Mariquinha é uma boa pessoa. A senhora tá pensando em dar aula aqui também? Na verdade, eu estou. Belinha tá querendo ensinar os adultos a lei a escrever. Pensa a Deus, dona Belinha. Mas se isso for verdade, a senhora já tem um aluno aqui. Não sou analfabeto de pai e mãe, mas ele tem muito o que aprender. Pois, eu vou ficar muito feliz em ter você como meu aluno, Zaqueu. A conversa tá boa, mas nós temos que ir, né, Belinha? Bom dia, meninas. Bom dia, Neko. Dia e até logo. Vambora, Belinha. Dona Belinha vem até aqui pra conhecer a escola. É, eu estou sabendo. Vamos? Vamos. Você não vem, Ritinha? Ou não. Vou ficar por aqui mesmo. Não tem a parece que os dois estavam combinados, né, não? Estava nada. Como é que a gente ia saber que ele tava aqui? Você tá achando que eu sou algum bocô, Ritinha? Ozaquiel, mas se você abrir essa boca e falar pra alguém, eu nunca mais falo com você. Vou falar nada não, Ritinha. Mas aí tem coisa, não tem? A ave vive de boa. A ave vive de boa. A ave vive de boa. Viva a vovó. Viva a vovó. Copiem a lição em silêncio. Seja bem-vinda, Belinha. Desculpe se vim atrapalhar a sua aula. Imagina. O Neko me contou que você está pensando em dar aula para os adultos. É. Se você não se importar. Imagina. Eu estou achando ótimo. Você pode contar comigo pra espalhar a notícia. E vai ter muita gente interessada, eu tenho certeza. Eu disse isso a ela. Na verdade, eu estou um pouco insegura. Isso passa. E eu também me senti assim quando comecei. Hoje eu acho que minha vida não teria sentido sem essa molecada. Ei! Obrigado pela companhia, Tomé. Não, tem de que, doutor? Quando eu quiser dar umas voltas, é só avisar. Em pé. Em pé, doutor. Em pé. E aí, primo, como é que foi a camargada? Foi boa. Mas ainda estou fora de forma. É bom você não abusar por causa dessa sua doença aí. Pode ficar despreocupada, prima. Porque eu estou muito bem disposto. Meu pai é que é um exagerado. Fala de um jeito que parece que estou à beira da morte. É, bem, vocês sabem. A gente está vendo. A gente está vendo que você está bem. É, mas é bom não abusar. Com saúde não se deve brincar, primo. Pode ficar descansada, prima. Eu estou me cuidando. Bom, e o Tomé? Levou você aí pra conhecer a fazenda? É uma parte, não é mesmo, primo? Você tem terra que não acaba mais. Eu fiquei impressionado. Isso aqui é a minha vida, viu, primo? É, isso aqui é a política. Oi, primo. Depois do almoço, estou saindo lá pra cidade. Se você quiser vir comigo. Ah, eu quero sim, primo. Eu preciso escrever para o meu pai, mandando notícias e também pedindo um livro de direito que tem lá. Pra poder tocar essa causa do Tobias. Ah, tem papel e caneta lá na sua escrivaninha do quarto. Então, se vocês me dão licença? Tem toda. Faça a hora. Você não vai ficar rodando com ele pra cima e pra baixo, não, viu, Bonércio? O primo veio aqui cuidar da saúde, não pra ficar fazendo campanha política com você. Ara, ara, ara. Ah, não tem ara nem meio ara. Estou falando porque conheço você. Tô falando porque conheço você. Qual seria a reação dele se eu lhe contasse que mal cheguei à cidade e já me encantei por uma linda caboclinha? Com certeza me mataria. A única dificuldade que eu vejo nesse caso é seu pai, Belinha. Eu não sei se ele vai permitir que você lecione na mesma escola onde eu lecione. Ele vai se opor, mas eu e o primo Luiz já conversamos com ele e ele parece ter gostado da ideia. Então temos mais de meio caminho andado. Só precisamos espalhar a notícia e esperar que os alunos apareçam. Não é tão fácil assim, Neko. Na verdade, ele gostou da ideia, mas ainda não me autorizou a colocá-la em prática. Bom, de qualquer forma, Belinha, eu vou estar aqui pra ajudar você no que for preciso. Eu também. Eu falo só depois, tá? Belinha, vamos embora. Pelo amor de Deus. É, nós podemos ir juntos até um pedaço do caminho. Zaqueu? Senhora? Nós já estamos indo. Você fecha a escola pra mim? Fecho sim. Então, né, Belinha, avisa quando for começar as aulas. Eu aviso. Entende, Zaqueu? Entende. Isso vai dar uma confusão do diabo. Ara se vai. Pode entrar. Licença, doutor Luiz. Entenda. Dona Merenciana lhe mandou um copo de leite gordo. O apojo? Não, senhor. Se eu soubesse que o doutor gostava do apojo, eu não tinha misturado. Não, não tem importância. Sim, está ótimo. Obrigado. Não tem do que. Goto, limpa o bigode. Com tanta moça nessa cidade, eu fui me encantar logo pela noiva do Tobias. Meu pai tem razão. Eu sou mesmo um maluco. Eu não devia ter feito tanta pergunta para o Tomé. Tomara que ele não comente nada com o Tobias. E aí, Tomé? Me dá a garupa. Mas já estamos tão perto de casa, tia. Rara, Tomé. O que é que custa você me dar a garupa? Tá bom, vai. Vem. Para com isso, tia. Ah, também. Estamos segurando você para não cair. Já é a natureza da mais bela poesia Me mostrando o que eu queria Encontrar pra te dizer Me mostrando o que eu queria Encontrar pra te dizer Me mostrando o que eu queria Encontrar pra te dizer O meu hermoso, você também. É só um minuto. Acho que eu vou ter de arrumar outro lugar pra viver. Não vai ter outro jeito. Onde é que cê tá, Latina? Na roça, te dando pai. Me cortou a cavala com o Tomé por quê? Encontrei ele pelo caminho e ele me deu a garupa. Tem algum mar nisso? Tem que eu ser uma descarada. A senhora para de me chamar desse jeito. Cê pensa que eu sou boba? Não fiz nada demais. Cê tá se jogando pra cima do Tomé como se eu fosse uma desavergonhada. Desavergonhada foi a mana, mãe. Que largou ele aqui pra fugir daquele safado. Não te cala essa boca, menina. Senhora não. Me rele mais a mão, mãe. Senão vou acabar lhe fartando com respeito. Que gritoria é essa aqui? Essa desavergonhada aí tá se jogando pra cima do Tomé como se fosse uma quarteta. A senhora pare de me chamar assim, mãe. Senão eu pego as minhas trouxas e vou-me embora daqui. Tô ouvindo o que ela tá falando? Vocês duas parem com isso. Que idiota! Vamos embora dessa casa, pai. Quem sabe assim a mãe passa a gostar de mim que nem gosta de rosa. Ele é esse bocó. Você ouviu, Tomé? Pois você é a minha mão bocó. Que fica pelos cantos, sofrendo porque não lhe quer. Não dê atenção pra ela. Eu sei que ele está com o diabo no corpo. Ela não tem culpa, dona generosa. Eu que não devia ter vindo pra casa. Fala isso. Fala isso. Tua presença aqui. Me agarma o coração. A senhora me desculpe. Mas eu não posso ficar. Você sussegue, Tomé. Eu vou ter uma conversa com a Tina. Parece não, seu filho. Deixa a Tina em paz. Eu vou depois pra... apanhar minhas coisas. Alicenso. A senhora me desculpe. Amém. Amém. Tomé disse que vai embora. Deixa ele ir. Você sabe que eu fazia gosto que você se casasse com ele? Mas ele ainda gosta de tua irmã? Eu não aguento mais essa vida, pai. Não aguento mais. Você é uma boa moça, Tina. Ainda vai aparecer alguém que mereça você, filho? Como é que eu faço para tirar o Tomé do meu coração, pai? Quem diz? Eu não sei, filha. Eu sei. Mas... Você precisa esquecer ele. Não tem outro jeito, Tina. Eu tenho vontade de me ir embora daqui, pai. Quem sabe ele gostasse de mim como gosta dela. Se você fizer isso, filha... Meu pai morre. Eu não ia aguentar ter... Duas filhas perdidas nesse mundo. Não. Não ia não ficar. Não fica assim, pai. Não fica assim. Eu nunca que amargo o senhor como ela fez. Nunca. Mau. Ei. Hoje de manhã eu estive na escola com a Ritinha. Com ordem de quem? Posso saber? Com ordem de mim, Bonérgia. O que que tem de mais? Tem que eu não quero essa menina solta por aí. Eu fui conhecer a escola, papai, porque quero levar adiante a ideia de dar aula para os adultos. E você tá pensando em fazer isso sem a minha permissão, tá? É claro que não. Então se aquiete. E deixe que eu vou cuidar desse assunto quando chegar a hora. Não se esqueça que as eleições estão logo aí, primo. Por acaso não sai disso? Eu também conversei com a mariquinha, papai. Ela prometeu me ajudar. Eu já falei que não quero ser de conversa com aquela gente. Mas laiga de bobagem, Bonérgia. Se a moça professora da escola não ia ficar bem se a nossa fia fizesse as coisas lá sem falar com ela. Mas a nossa fia não precisa da ajuda, não precisa muito menos da permissão daquela moça pra ela lecionar ali. Ah, mas será possível que não se pode fazer nada nessa casa sem que você fique arranjando confusão com aquela gente? Não tô arranjando confusão, só não quero ficar devendo um favor pro juicino. Não se pode falar em progresso sem falar em educação, primo. Um povo analfabeto ou semi-analfabeto não é capaz sequer de escolher adequadamente seus governantes. É, bom, tá. Nisso aí eu tenho que concordar com o primo. Por isso eu acho importante que você apoie essa iniciativa da Belinha. Educar para crescer. Você pode usar isso como tema da sua campanha. Boa ideia, primo. Boa ideia. Aqui mesmo na fazenda. Os adultos, tudo analfabeto. Aqui só não. Põe o frango pra mim. Todo lugar. Você acha que nas outras fazendas é todo mundo letrado? E por acaso eu falei isso? Falei. Infelizmente esse é o retrato do nosso país, primo. Mas eu tenho certeza que um dia isso vai mudar. Ó, primo, a conversa tá muito boa, mas vamos apressar o almoço aí, que nós temos que ir pra cidade ainda, vamos? Vamos. Eu sei, Belinha. Você prepara a lista das coisas que você vai precisar. Pra começar a dar essas bendita aulas aí. Eu não posso impedi-la de dar aulas lá, papai. Nem teria cabimento. Vocês são mesmo muito inocentes. Vocês não tão vendo onde é que o Bonner tá querendo enxergar? Aquele infeliz tá pensando nos votos desses coitados. Será possível que não se pode fazer nada por aqui sem pensar nessa bendita política? Vocês perguntem isso lá pro Bonner. Aquele infeliz não dá ponto sem nó. O senhor e ele são farinha do mesmo saco, meu pai. Por isso vivem brigando. Você me respeita, seu moleque. Não sei onde é que eu tô com a cabeça que eu não mando você de volta lá pro Rio de Janeiro. Não comece com essa história de novo, papai. Pelo amor de Deus. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas vocês fiquem sabendo que eu não vou permitir que aquela serigaita dê aula naquela escola. Ah, não vou mesmo. Como é que o senhor vai impedir isso? Não sei ainda, mas eu vou pensar num jeito. O senhor não pode fazer nada. A escola não é sua. Não é minha, mas também não é do Bonner. E eu vou mexer meus pauzinhos pra ela não passar nem perto de lá. A prefeitura construiu a escola, meu pai. Ela pertence ao município. O senhor não pode impedir que a Belinha lecione nela. O senhor não tem esse poder. Isso é o que nós vamos ver. Meu papai acabou de levar a lista com tudo que eu vou precisar para começar as aulas. Ai, mamãe, eu não estou acreditando. Você tá me devendo uma explicação, não tá não, dona Belinha? Que explicação? Você foi lá se encontrar com ele, não foi? Eu fui para conhecer a escola. Pode perguntar para a Ritinha. E não me avisou por quê? Ora, porque eu decidi no meio do caminho. Você sabe que se seu pai desconfiar de alguma coisa, essa história termina muito antes de começar, não sabe? Sei. Olha, mamãe, eu até entendo que o papai não goste do Coronel Justino. Mas os filhos não são como ele. Pois eu não boto a minha mão no fogo por ninguém daquela família. Eu voltei um bom pedaço do caminho conversando com a Mariquinha. E ela me disse que tanto ela quanto o irmão vivem discutindo com o pai por causa de algumas atitudes dele. Como essa dele querer tomar as terras do seu filício. Quer dizer que eles são contra? Foi o que ela me disse. E ele disse o quê? Como assim? Não se faça de boba, Belinha. Ou você quer mesmo que eu acredite que ele não tava lá à sua espera? Cadê o prato do bolo, Ritinha? Não peguei ainda não. Não pegou por quê, moleque? Por que a madrinha tá tendo uma conversa particular com a Belinha? E eu não quero me meter, não. Você tá arranjando essa arma pra se coçar, Ritinha? Acobertando-se enquanto a dona Belinha com o filho daquela infeliz. Depois não reclama. O que eu posso fazer se a senhora não acredita em mim? Me contar a verdade. Eu não nasci ontem, Belinha. Ah, que diferença isso faz se ele estava ou não estava lá? Diferença nenhuma. Mas se você não me disser a verdade, eu vou ter que alertar o seu pai sobre o seu encontro com ele. Tá certo. Ele estava lá. Mas tinha ido buscar a irmã. E por uma dessas coincidências, você me aparece lá com a Ritinha pra visitar a escola. Sem nenhuma combinação. Foi. Você quer mesmo que eu acredite nisso, Belinha? Depois de você ter me dito que estava apaixonada por ele? Aquilo foi uma bobagem minha, mamãe. Você nunca mentiu pra mim. Eu não quero ter que mentir. A não ser que a senhora me force a fazer isso. Eu mesmo queria dar a boa nova pra vocês, né? Assim, ó. A partir do começo do mês, quem quiser aprender a ler e a escrever, vai ter aqui a melhor professora de todas essas bandas. Que é a dona Belinha, filha aí do coroné. Pois é. Minha filha, gente. Vê bem. Minha filha estudou no melhor colégio que tem lá no Rio de Janeiro. O melhor. E agora que ela tá aqui, professora formada, ela tá com essa ideia de ensinar os adultos. Então, se vocês tiverem vontade de sair dessa ignorância, é só deixar o nome aí com o Zaquel. Eu mesmo sou o primeiro da lista, coroné. Não sou na alfabeto, mas tenho muito o que aprender. Oi. E você está certo em pensar assim, Zaquel? Bom, então faz assim, Zaquel. Você organiza a lista aí dos interessados, certo? Organiza tudo. E tem mais uma coisa que é muito importante. Eu faço questão de dar toda a lista do material escolar, todinha, por ser estudo aí de graça. É, de graça. Mas ninguém depois aqui dá a desculpa que não deu pra estudar. Vocês estão me entendendo? O coroné pode deixar que eu já tô cuidando de espalhar notícias pra esse povo. Logo vamos ter a sala lotada de alunos. Bom, bom. Gostei de ver, Zaquel. E aí só. O povo aqui vai me dar licença que eu tenho que sair. Tem que ver muita coisa pra essa cidade. E o dia é curto pra tanta coisa que eu tenho que ver. Entende? 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 Logo vamos ter mudança das boas por essas bandas, minha gente. Alguém interessadinho em botar o nome na lista? Ah, que desânimo é esse, minha gente? Vamos lá. Ele chamou a gente de ignorantes, Zaquel. Ora, e vocês são o quê? Nós somos ignorantes, mas não somos burros, não. Ele só tá fazendo isso que logo, logo vai ser as eleições. A conversa é essa agora, mano? A conversa é de sempre. É só chegar a pé das eleições que ele e o coronel Justino chegam aí com umas novidades. Quando acaba, tudo volta como era antes. Aqui. Aposto que vocês se encontraram com ele lá na escola. Encontramos. Que você ia falar isso com essa cara deslavada, é? Larga a mão dessa conversa, Anastácia. Vai cuidar da vida. Dona Merenciana já sabe? Por que que você não vai lá e pergunta pra ela? Que que você tem que se meter nessa história, Anastácia? Xispa daqui, anda. Aqui. Você se encontrou com o Zaquel lá na avena? Claro que encontrei, né Anastácia? E você conversou com ele? Não. Eu fiquei mudinha. Vai embora daqui, vai Anastácio. Vai embora antes que eu chame a madrinha. Ele tá com ciúme doce, Ritinha. E eu? Ciúme dela? Imagina se eu ia gostar de uma magricela, engole essa. Tome daqui, seu Tuzinho. Tome daqui, Tuzinho. O Pop tá apaixonado por você, Ritinha. Mas Deus que é livre. Eu morro solteira, viu? Mas não quero saber de um traço desse na minha vida. Que que tem que ter que ir sorte? Mas não... Eu não quero ela sofrendo por minha causa, Tudinho. Se a gente mandasse no coração, Tomé, a gente só gostava de quem gostava da gente. Mas como a gente não manda? Chegou hoje cedo para o senhor. Obrigado, pode ir. Senhor. Obrigado, Tomé. Enfim, pai, pode ficar descansado, que tenho me cuidado e estou muito bem. Saí algumas vezes com o primo Boanerges, que é exatamente como o senhor tinha me descrito. Um caboclo despachado, bonachão, boa índole e, é claro, amigo de toda a cidade, como convém a um bom político. Prima emerenciana é um doce de pessoa e me enche de atenção. Está grávida, meu pai, do rapinha de tacho, como diz o primo Boanerges, e deve dar à luz daqui uns dois ou três meses. Grávida. A prima emerenciana. Que bela novidade é essa? A Belinha lhe manda lembranças, assim como o primo e a prima, que esperam que o senhor apareça a qualquer hora por aqui. Outra boa nova, meu pai, é que arranjei meu primeiro caso como advogado. Uma disputa de terras entre o compadre do primo e um coronel daqui. Para levá-lo adiante, preciso que o senhor me mande um livro de direito civil, que está na prateleira do meu quarto. Não posso acreditar. Ele, ele é divulgando em Vila da Mata. Como é que eu vou dizer a Pequetita que ele não escreveu uma só linha sobre ela? Ah, esse Luiz me arruma cada uma. Senhorita Pequetita Novaes está aqui, senhor Joaquim. Ah, sim, pode mandar entrar.